Polly e Julia fazem as melhores tatuagens em nosso salão. Aí está, bebê! Sua tatuagem mágica está pronta! Obrigada! Tchau! Nossos clientes são os melhores! Oi! Eu quero essa tatuagem! Um minuto! Max, inspetor de tatuagens! Oi! Polly! Olha quem está aqui! O que há de errado? Como você pode fazer uma tatuagem em uma criança? É ilegal! Suas desculpas não são aceitáveis! Eu vou ter que agir! Me dê as chaves! Fora! Eu vou fechar o salão! Você está livre pra ir! Xô! Ufa! Meu trabalho é um grande desafio! Pra onde vamos? Olha, Julia! O velho trailer está à venda! Olá! Alguém aqui? Oi! Com fome? Quer um cachorro quente? Sim! Sim! É o melhor cachorro quente do mundo! Esse cheiro! Você nunca provou nada parecido antes! Bom apetite! Bom apetite! Espere! O quê? Pra onde foi essa aberração? Ok! Vamos dar uma chance ao cachorro quente estranho do... Tão delicioso! Você tem uma barba! E você tem um bigode! O quê? Ah, não! É real! Nossa! O que foi isso? Era por conta do molho? É tinta mágica! Ah, não! Chega de barbas ou bigodes! Espero que eles não apareçam novamente! Se isso é tinta mágica... E temos pistolas de tatuagem... Vamos tentar fazer uma tatuagem! Quase pronto! Vamos esperar e ver o que acontece! Uau! É real! Isso é loucura! Temos que arriscar! Estamos transformando esse trailer em um salão de tatuagem sobre rodas! Temos que trabalhar no nome! Tatuagem quente! Na verdade, é muito bom! Vamos adicionar luz! E decorar com fotos! Que haja luz! Um menu de cachorro quente? Não preciso disso! Temos um novo menu de tatuagem! Vamos transformar esse trailer em uma verdadeira obra de arte! Que haja luz! Que haja luz! Que haja luz! Bem, estamos abertos! Nosso novo salão de tatuagem está aberto! Temos que fazer uma luz! O que é isso? Oh! Uma roupa de cachorro quente? O que devo fazer com isso? Nós temos uma ideia! Ei, senhor! Quer ganhar algum dinheiro? Venha aqui! Venha para o nosso salão de tatuagem mágico! Tatuagens quentes transformando os sonhos em realidade! Uau! Meu desejo se tornará realidade! Eu quero uma tatuagem! Eu também! Eu preciso de uma tatuagem! Eu vou querer uma também! Esse é o lugar de tatuagem quente? Eu preciso de uma! O que você tem? Aqui, confira nosso menu! São as tatuagens mais frescas! O quê? Uma bicicleta com asas? Tão antiquado? Há mais alguma coisa? Não! Isso está errado! Também temos uma longa em chamas! Não! Está tudo horrível! Você pode me fazer essa tatuagem? Um ursinho fofo? É! Claro! Ótimo! Nesse caso, vamos acabar com isso o mais rápido possível! Faça bem no meu braço! Que escolha única! Tudo bem! Vamos começar a trabalhar! Não dói tanto! Pronto! Enxugue suas lágrimas, pobre bebê! Ela vai curar em breve! Aí vem nosso ursinho de pelúcia! Obrigado, meninas! É o que eu preciso! Querida, adivinha quem é? Esse urso é pra você! Então, o que você acha? É fofo! Que ótimo dia para um roubo! Obrigado por saírem! Meninas! Preciso de uma tatuagem de dinheiro! Usem muita tinta! Entenderam? Apressem-se! Tudo bem! Você não tem ideia de como é difícil ser um ladrão! Tente ficar parado! Feito! Isso é real! Dinheiro crocante! Obrigado, fofas! Esse é o seu dinheiro! Olha o que eu roubei! O que é isso? Vire! É só papel! O que você estava pensando? Você precisa ir para a escola de roubo o mais rápido possível! Perdedor! Você não pode simplesmente imprimir dinheiro! Quero minha primeira tatuagem! Mas não sei o que deveria ser! Ei! Eu quero esse rato fofo! Não é adorável! Deu! Ok! Vamos fazer! Tudo pronto! Uau! Isso é magia! Oi, meu ratinho! Ele é tão legal! E fofo! Lindinho! O quê? Isso é um rato? Ratos me assustam! Por que você não me avisou que haveria um rato? Obrigada! Vamos, meu bebê peludo! Então, você se decidiu? E conta um gatinho! Oh! Polly, olha! Eu sei o que eu quero! Mamãe, pernas longas no meu braço! Vamos fazer isso! Mamãe, pernas longas? Aqui? Tem certeza? Pense um pouco! Não! Má ideia! Eu não vou fazer isso! As tatuagens quentes devem estar por aqui! É um espendor! Se esconda! Eu tenho uma ideia! Huggy Wuggy! Você tem certeza? Yes! Tudo bem! Ahá! É isso aí! Estou prestes a fechar esse lugar! Huggy Wuggy! Obrigada por nos proteger! Você é o melhor! Eu quero uma tatuagem aqui! E aqui! Essa aqui! E outra! Aqui! E aqui! E aqui! Aqui! E aqui! E aqui! 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 Ei, artistas de tatu! Onde vão? E outra nas costas! Sim, claro! Apenas um momento! E também no meu nariz e na minha testa! Você está pronta, Polly? Eu tenho certeza que sim, Julia! Mergulhe! Fala sério! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Uau! Isso é exatamente o que eu queria! Todas as tatuagens são minhas! Tatuagem a granel? Liga pra gente! Nenhum único cliente! Além disso, está chovendo gatos e cachorros! Ah, olha! Um cachorrinho! Uma coisa fofa molhada! Ah, Julia! Você está bem? Vamos ficar com esse cachorro! Aqui! Olha como é fofo! Eu deveria segurá-lo em vez disso! Já sei! Desse jeito! Feito! Uh! O que é isso? Um mini trailer de cachorro! Agora ele tem sua própria casa! E todo mundo está bem! Olha, Julia! O inspetor voltou! Esconda-se! Calma, querida! Vamos encontrar nosso Fru-Fru! Então é a ele que o cão pertence! Vamos trazê-lo pra casa! Senhor inspetor! São vocês de novo? Eu vou encontrar uma maneira de pará-las! Surpresa! O quê? É ele! É ele! Nosso doce Fru-Fru! Que sorte! Obrigado! Ah, que fofo! Falando da tatuagem infantil que você nos fechou, vamos mostrar uma coisa! O quê? Não era uma tatuagem real! Era uma temporária! Sua nova loja é realmente incrível! Vamos ser amigos! Aqui está seu cachorro-quente! Opa! Meu cabelo! Agora está tudo bem! Aproveite! Posso ter um cachorro-quente? Estou esperando a uma hora! Ah, gente! Olha! Um novo lugar de cachorro-quente! Bem-vindo ao nosso mundo de cachorro-quente! Estamos abertos! Quem quer um cachorro-quente gostoso? Eu! Eu vou querer dois! Essa é uma guerra de cachorros-quentes! O melhor cachorro-quente pra você, senhorita! Ah! Meu cachorro-deus! Esperei por você a vida toda! É amor à primeira vista! E gosto! Eu me casaria com esse cachorro-quente! Nós conseguimos! Bate aqui, mano! Tchau, querido! Eu nunca vou te esquecer! Eu terminei! Posso ter outro cachorro-quente? Você gostaria de um cachorro-quente delicioso? Está praticamente fresco! Eu estou bem! Que seja! Ai! Opa! Não fui eu! O que você fez? E que eu posso ajudar? O que há de errado com seu braço? O que você está fazendo? Temos que dar a eles cuidados com cachorro-quente de emergência! Gesso de cachorro-quente! É elegante e prático! Um aperto de mão? Melhor não! Oi, gente! Queremos os melhores cachorros-quentes da cidade! Não! Queremos que nossos cachorros-quentes combinem com nossos vestidos! Espere um momento! Vou perguntar à mamãe! Cachorros-quentes coloridos? Mamãe está no trabalho! Amasse a massa! As gemas vão para o leite! Olha! A manteiga ama cachorros-quentes tanto que derreteu! Está nevando farinha! Vamos adicionar corante alimentar ao universo do cachorro-quente! Aí vem a massa para os pães de cachorros-quentes mais vacios! Vá para o forno! E voalá! Cachorros-quentes coloridos exclusivos só para vocês! Cachorros-quentes são os melhores acessórios para os seus vestidos! Um cachorro-quente colorido é a tendência mais quente! Senhorita! Eu vou fazer o melhor cachorro-quente para você! Olha! Combina com nossos vestidos! Eu não vou comer carvão! O que é de errado com você? Eu vou pedir um cachorro-quente dos seus rivais! Lúcia é louca! Ela queimou um cachorro-quente! Um cachorro-quente! Por favor! Nosso melhor cachorro-quente para nossos melhores convidados! Legal! Vou sabotar com uma mosca morta! Alô? Controle de pragas? Encontrei uma mosca no meu cachorro-quente! O que aconteceu? Dê uma olhada! O cachorro-quente com uma mosca está violando as normas de saúde! Oi, gente! Meu cachorro-quente perfeito está pronto! Homem-aranha! Você é meu super-herói favorito! Posso ter uma foto? Muito obrigado, pessoal! Seus clientes são incríveis! Hã? E minha mosca? Lucy? Foi você! Você está vendo coisas! Senhorita? Senhorita! Quem está me chamando? Ah, é você! Oi! Posso ter um cachorro-quente? Claro! São três dólares! Eu só tenho dois! Bem, aqui está seu cachorro-quente de dois dólares! Eca! Pobre menina! Eu tenho uma ideia! Um cachorro-quente doce? É fácil! Manteiga de nozes como molho! Uma barra de chocolate como salsicha! E cobertura de morango para ser ketchup! Manteiga de amendoim como molho! E o toque final! Doces por cima! Uma doce de coração é imperdível! Esse cachorro-quente doce está pronto para sua dona faminta! Criança! Criança, vem aqui! Aqui está um cachorro-quente especial para você! Uau! Esse é o meu cachorro-quente dos sonhos! Adeus, bagunça meio comida! Lucy! Ganhamos essa rodada! Meu cachorro-quente! Ai, meu Deus! O que é isso? Proteção de salsicha de terceiro nível! Você não vai longe, ladrão de cachorro-quente! É tudo por sua causa! Oi! Eu quero um cachorro-quente! Hã? Mãe! Eu vou fazê-lo! Cachorros-quentes de Lego são o mais alto nível da arte de cachorro-quente! Mãe! Isso é brilhante! Aqui, cara Lego! Seu dogão Lego está feito! Obrigado! Você é a melhor chefe de todos os tempos! Uau! O que acha de termos cachorros-quentes? Eu vou comprá-los aqui! Bom apetite! E eu vou pegar um cachorro-quente na casa da Lucy! Quer jogar badminton? Sua peteca está mexendo com minhas vendas! Opa! Ah! Temos que ajudar os meninos! Uma peteca de salsicha! Uau! Vamos jogar badminton comestível! Estamos fechados! Que ótimo dia! Hora de começar o plano de aquisição! Molho quente vai matar o seu negócio, pessoal! Hum! Estamos abertos! Oi, Lucy! Oi, perdedores! Tenham um bom dia! Olá! Queremos os cachorros-quentes mais quentes e picantes! Por favor! É pra já! Aproveite! Uau! Uau! Esses são os melhores cachorros-quentes picantes do mundo! Nós os amamos! Adios, amigos! Hum? Seu cachorro-quente! Isso é ótimo! Meu urso quer um cachorro-quente também! Só um segundo! Aqui está um pequeno cachorro-quente de pelúcia para o seu ursinho! Pessoal! Vocês são os melhores! Oi! Eu preciso de um hambúrguer! Você pode fazer isso? Nós só vendemos cachorros-quentes! Dinheiro não é problema! Claro! Podemos fazer qualquer coisa! Mãe! É um pedido especial! Tudo é possível para a mamãe! Ela só precisa fazer um pão híbrido! Um hambúrguer precisa de uma carne! Assim como um cachorro-quente precisa de um cachorro! Alface fresca e vegetais! Vamos adicionar queijo e tempero! Se um cachorro-quente e um hambúrguer tivessem um bebê, seria como esse hambúrguer! Seu hambúrguer está pronto! Que adorável! Isso é exatamente o que eu queria! Uma centopeia! Uma centopeia! Eca! Aí vem seu cachorro-quente! Eca, não! Eu quero reembolso! Não! De jeito nenhum! Ah! Salsicha de cobra! Funciona como um encanto! Eu inventei um plano mestre! Uau! Meu amor! Eu sou o Chum! E nós pertencemos um ao outro! Você quer casar comigo? Eu agora os declaro marido e mulher! Você é parte do negócio da nossa família agora! Isso! Eu estava esperando por isso! Eu vou ser dona da sua barraca de cachorros quentes agora! Fora! Eu sou o dono! Ah! O cachorro-quente mais saboroso! O quê? Ei! Volte! Mais uma vez!